Me conta, você resolveu seu problema com sua irmã? Ah, deu certo. As coisas que eu falei pra ela, eu tava estressado, foi no calor do momento. Amigo, deixa eu te dar um conselho aqui. Da próxima vez, tenta ser um pouco mais leviando. Ué, mas aí piora tudo, Marco. Tá vendo? Não ouve o meu conselho? Ô, Marco, vou chegar ali, tem que buscar minha mãe na clínica, tá? Tá bom, mas já pensando que eu te falei, tô falando com prioridade. A prioridade? Mas de quê, maluco? Ué, desse assunto aí, você sabe que eu já passei por isso? De confusão eu entendo, eu falo com prioridade.